Silêncio 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 O velho é sombra, abraço os meus filhos esta noite com firmeza Entra-lhe-se a paz e o comigo está na mesa E só que sem tempo ficou sem nada Na sobra dos fogos, na sobra da mágoa As louras e da terra só para aparecer Se não há de cantar para o ser E se eu vou ver alguém se ver É a prima no corpo ou do outro que insiste amor Que insiste em doer Que insiste amor Que insiste em doer Silêncio Do silêncio eu faço Do silêncio eu faço E o corpo todo o do E o corpo todo o Deixa de chorar Deixa de chorar Faça de chorar Vem然后 Faça de chorar E o corpo todo o some É Amor Faça de chorar Faça de chorar Faça de chorar Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.